Você salvou as fotos ou vai ficar na tua mensagem? Não, tá aqui. Tá. Será que começou? Ah, começou. Olá! Olá, boa noite. Boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, porque que é um momento inédito nesse Instagram. Ah, amanhã? É, sim. Sempre tô aqui. Não, tu tá sempre atrás das câmeras, mas assim, aparecendo é super raro. Então, olha, que privilégio de quem está aqui acompanhando. Boa noite, gente. Boa noite. Inédito. Ah, Cris. Oi, Cris. Então, eu coloquei que a gente ia fazer a live hoje. Eu não vou mentir pra vocês que essa live já era pra ter acontecido antes, que talvez a gente tenha tido, assim, uma certa dificuldade de convencimento. Mas, enfim, ela está acontecendo. E vocês estão diante do, como eu costumo dizer, o casal mais imobiliário deste Brasil. Oi, o Tólio. Oi, Tólio. A família está toda aqui. Gente, eu deixei ali um... Como é que chama aquilo? Nos stories, um quadradinho com... Me faço uma pergunta. Me faço uma pergunta. E, enfim, vocês mandaram bastante, bastante perguntas. E eu agradeço muito por vocês sempre participarem, enfim. E eu selecionei algumas, eu e o Marcos, porque o combinado é que... Oi, Emanuel. Já te olhei. Depois a gente vai conversar, Emanuel. Fica calma. O combinado é que a live não ia demorar muito tempo, tá? Então, a gente selecionou poucas perguntas. Sim, a Mariana me convidou mais para a gente falar um pouquinho do curso e responder essas perguntas que ela colocou aí hoje. Como vocês sabem, na segunda-feira vai ter o curso de Condomínio de Lício e Incorporação Imobiliária do Marcos. Será a primeira vez que ele faz esse curso online. No entanto, já são mais 70 turmas que ele ministrou. Inclusive, aqui entre nós, vou falar para vocês uma curiosidade importante para quem me acompanha, para quem está acompanhando essa live, que conheci o Marcos quando ele estava ministrando esse curso lá em Florianópolis. Ele sempre morou aqui em BH, Marcos é de BH, e eu, como vocês sabem que me acompanha há mais tempo, sabe que eu sou de Santa Catarina. E daí, logo que eu saí da faculdade, eu já tinha certeza que eu queria trabalhar com direito imobiliário. E como a maioria de vocês, eu não tive a cadeira de direito imobiliário, essa matéria de direito imobiliário na faculdade. Então, eu fui em busca de cursos. Eu já sempre buscava congressos, eventos, cursos. E eu queria um curso de incorporação imobiliária. Foi, eventualmente, coloquei na internet para procurar. Encontrei o curso do Marcos. Olhei ali o currículo dele, quem ele era e tal. Eu falei assim, é, esse mineiro talvez seja... Conheça um pouquinho do assunto. E eu fui para o curso dele. E eu comentei ali no Instagram que nos primeiros cinco minutos de aula, eu já tinha decidido que eu casaria com ele. Porra, foi tão rápido assim. Foi rápido, amor. Foi assim, rápido. Não, talvez não. Porque eu te achei bem chato que tu falava assim, o tempo todo. Ai, porque lá em BH, a gente faz assim, porque lá em BH é maravilhoso. Eu falava, ah... Mas, enfim. Foram três dias de aula, né amor? Três dias. Era bem grande o curso e ele não me deu moral, né? Você que está aí tentando fazer o curso para arranjar o marido, ele já arranjou uma esposa, nesse caso, mas ligeirinha, diz o Paulo. Você não me deu moral, hein? Eu não te dei moral, amor. Eu? Não, amor. Vou contar para vocês, rapidão, amor. Juro que é rapidão que eu vou contar. O que aconteceu foi o seguinte... Pegou o professor. Peguei... Não, amor. Calma, calma. Ele passou uma... Ele passa no começo da aula, inclusive nessa também, uma lista de referência bibliográfica. E eu anotei, obviamente, a lista e comprei dois dos livros da lista. Quando o livro chegou, o livro chegou assim, ó... Num dia de tarde, no outro dia de manhã, eu escrevi uma mensagem falando assim... Não, bom dia, professor. Adorei as... Como eu fiz isso, né? Adorei o livro, muito obrigada. Só que eu fiquei com muita vergonha de mandar essa mensagem. Aí eu não mandei. Deixei lá digitada, fechei o celular e falei... Não, não vou mandar, ridícula. Duída que segue. No entanto, eu fui jantar naquele dia na casa da Brenna. Vocês conhecem a Brenna, né? Fui jantar na casa da Brenna. Aí eu falei assim, ai, meu Deus, aquele professor lá de BH e tal... Escrevi uma mensagem, mas não tive coragem de mandar. O que que tu acha? Daí... Ai, desculpa, não. Daí ela pegou a mensagem, olhando e falou assim... Ai, eu mando. E mandou o enviar, sério. Naquele momento, eu fiquei muito, muito, muito nervosa. Deu, sei lá, um minuto. Foi por iMessage. Deu um minuto, começou a aparecer os pontinhos, sabe? De que ele tava digitando. É. Aí é que eu fiquei nervosa. E era de noite. A mensagem tava assim, ó, bom dia, professora. E era, tipo, 10 horas da noite. Eu tava mandando, tipo, obrigada pela referência bibliográfica. Tava muito dano... Bruno, o Margotulho colocando Brenna com o coração. É... Enfim, eu tava muito... E a gente conversou, daí a gente conversou a noite toda. Porque, evidente, que uma mensagem dessa de noite era que eu tava afim, né, amor? Tá. Enfim, é assim que conhecemos. Foi com esse curso. E eu sempre falei pro Marcos que esse curso foi um curso que realmente mudou a minha vida. Foi um marco na minha vida profissional. Porque ele trouxe uma forma de refletir e de entender o direito de um jeito que eu até já imaginava que era assim que eu ia trabalhar, que era assim que eu ia atuar. No entanto, eu não tinha tempo de vivência e não vivia o que ele vivia, né? Trabalhava no cartório na época. Eu não sabia se ia dar certo. Então, eu falo que super mudou o meu ponto de vista da minha profissão. Foi um marco, foi um divisor de águas e foi super importante. O Marcos é extremamente didático. Então, é um curso muito bacana. E depois de muito tempo, consegui convencê-lo de trazer esse curso pro formato online. Eu fiquei um tempo parado com o curso também porque era uma rotina muito exaustiva, né? Eu dou esse curso desde 2012, 2011, 2012. E eu trabalhava no cartório, né? Eu trabalhava no quarto ofício de regiões de imóveis aqui de Belo Horizonte. Trabalhei lá por 13 anos, exatamente nessa área. E eu trabalhava segunda, terça, quarta, quinta. Aí, quinta à noite, eu pegava um voo pra São Paulo, pra Florianópolis, pra Fortaleza, pra Goiânia, pra Curitiba, pra Cuiabá, pra Natal. E dava aula sexta, sábado e domingo. E domingo à tarde, eu pegava um voo de volta pra BH, pra segunda-feira, tá ali no cartório. Então, você fazendo isso, né? Uma, duas, três, quatro semanas, teve um ano que eu dei 20 turmas durante um ano. Então, pensa, você durante o ano trabalhar de segunda a segunda e durante 20 finais de semana de um ano. Então, eu tava um pouco cansado, um pouco exausto. E a gente, depois que a gente casou, a gente montou o escritório aqui em BH. E a gente tava naquele momento de consolidar o escritório aqui em BH. Prestar uma consultoria pros clientes mais pessoal, mais direta. Estar mais disponível pra eles, né? Então, foi um momento importante. Agora, o escritório tá bem, tá andando, tá caminhando, tá crescendo, né? E acho que é hora da gente voltar com esse projeto, né? Muitas atualizações legislativas aconteceram nessa matéria, também nesse período, né? E a gente agora atualizou o curso, né? Esse curso, ele surgiu de uma forma bem interessante, né? E quando eu trabalhava no cartório, no quarto ofício, Eu recebia tantas ligações dos registradores de imóveis do interior de Minas, né? Naquela época ali de 2007, 2008, Quando tava começando aquele boom imobiliário no Brasil, né? Eu recebia tantas ligações dos registradores do interior de Minas, Perguntando, ah, eu tô com uma dúvida nisso de incorporação, tô com uma dúvida naquilo. E aí, de repente, surgiu a ideia de, falei, Não, vamos juntar todos esses registradores e colocá-los numa sala de aula, Que eu ensino tudo pra eles de uma única vez. Falo essas mesmas coisas pra eles de uma vez só. E aí, assim, aconteceu. E aí, eles pediram mais uma turma, Aí, os advogados do interior pediram outra turma, E assim nasceu o curso, né? Claro, a gente foi alterando, foi dando uma formatação mais fácil, Mais... A evolução natural, né? De um curso, você vai detectando onde você precisa focar, Onde você não precisa focar, aquele perfil de aluno. E aí, nasceu o curso, né? E eu dei, né? Graças a Deus, nesse período, muitas aulas, conheci muita gente, E pude entender muito bem como a atividade acontece no Sul, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste e no Sudeste. Então, eu tenho essa experiência de ter tido esse contato direto com os alunos, né? No Brasil inteiro, temos clientes, claro, que vieram disso também no Brasil inteiro. E, graças a Deus, conheço as peculiaridades de muitos estados, de muitas cidades do Brasil em relação a essa atividade, né? E foi assim. Foi. Foi meio que sem querer. Ah, mas depois foi querendo muito fazer... É, e claro, aí depois, quanto mais você estuda uma matéria, quanto mais você estuda um assunto, Quanto mais você toma gosto por aquilo, né? E você vê que tá dando certo, seguir aquele caminho. Eu comecei a dedicar a um estudo aprofundado disso, e aí eu parti pra outros ramos do Direito, né? Tanto que eu fui fazer um mestrado em Direito Empresarial, porque eu sentia que a necessidade de conhecimento do Direito Empresarial poderia me fazer com que eu ofertasse um serviço, um conhecimento mais profundo. Que foi quando a gente começou a introduzir, nesse mercado de incorporação, as sociedades de propósito específico, as sociedades em conta de participação, fui estudar também Direito Tributário, porque, claro, né? Eu tendo conhecimento do assunto, eu consigo formatar os negócios jurídicos dos meus clientes de uma forma que seja menos onerosa pra eles. E essa é uma boa forma de precificar o seu serviço. Eu já tive cliente que eu virei pra ele e falei assim... Ele me falou assim, ô doutor, mas quanto vai custar toda essa assessoria? Eu falei assim, olha, ele não vai te custar nada. Não vai te custar absolutamente nada. Vai te custar apenas 25% do que eu vou lhe economizar. E aí chegava na ponta do lápis, em dados momentos, da forma como ele faria, eu apresentava uma nova formatação daqueles mesmos negócios jurídicos, chegando naquele mesmo resultado final, conseguindo uma economia tributária de custos de transação pra ele ali na casa de 150, 200 mil reais. Aí ia depender do porte do empreendimento, né? E aí quando você cobra um percentual do que você economiza, você ganha mais e ele te paga muito mais alegre, né? Ainda que seja um volume maior. Você chega pro cliente e fala, vai custar 15 mil, 10 mil, 5 mil, né? Pode assustar. Mas quando você fala, vou te pagar num percentual do que eu lhe economizar, que alguém já colocou aqui do RET, o RET é uma excelente forma. Você constitui patrimônio de afetação e pega o RET, a carga tributária cai de 6,73% pra 4% do faturamento. É uma economia ótima, né? Tudo isso vocês aprenderam no curso. É uma economia de 23 mil reais a cada milhão que você fatura numa obra. Então, é uma economia importante. Então, esse curso... E aí também, atuando aqui em Belo Horizonte no cartório, depois eu saí do cartório e fui advogar exatamente pra essas pessoas, né? Eu comecei a ter acesso a muitas pessoas, né? Eu tenho clientes que são pessoas que têm terrenos e eu tenho clientes que são pessoas que constroem. Então, eu comecei a ver que eu poderia ser também um polo de união dessas pessoas. E aí também comecei a correr riscos, né? Tanto que hoje eu advogo, já trabalhei com cartório, dou aula e também empresaria. Eu também participo de incorporações mobiliárias, aportando dinheiro, fazendo dou diligências no terreno, juntando grupo de investidores pra construção de um prédio, vendendo as unidades na planta. Então, ao longo do tempo, eu consegui ver essa operação acontecer na visão do registrador de imóveis, na visão do advogado consumirista, na visão do advogado pró-construtoras, na visão do empresário, né? Acho que todos os polos de uma incorporação desse tipo de atividade de construção civil urbana, eu consegui fazer parte disso e acumular essa experiência aí ao longo de 15, 16 anos de atuação profissional. Acho que era essa a introdução que eu queria falar. Tá. Então, ele queria fazer uma live curta, mas como vocês vão perceber, quando o Marcos se anima a falar... Eu falo mesmo. Fala muito, muito. Então vamos às perguntas. E vocês acham que eu falo muito? Mas lembra que logo quando a gente começou a namorar, eu falava assim, nossa, você nem me deixa falar de tanto que você fala? Mas enfim. Ó, separei então aqui algumas, tá? Me interessei bastante por direito imobiliário. Por onde começo para atuar na área? Alguém mandou lá nas perguntinhas dos stories. E aí? Alguém escreveu assim, ó. Nunca tinha ouvido o Marcos falar, além daquele vídeo no YouTube, gostei. Valeu, parceirão. Então, me interessei bastante pelo direito imobiliário. Por onde começo a atuar? É difícil, né? É melhor falar por onde você começa a estudar. Olha o que você vê. Eu e a Mariana, a gente tem duas origens bem distintas que nos levaram ao mesmo objetivo fim, né? Eu comecei atuando dentro de um cartório de registro de imóveis, né? Eu ainda estava no sétimo, oitavo período, quando eu fui contratado para trabalhar no cartório. E a Mariana era corretora de imóveis. Eu comecei como corretora. Então, ela veio para o direito imobiliário da corretagem e eu vim para o direito imobiliário de seletista dentro de um cartório de registro de imóveis. E dentro do cartório de registro de imóveis, eu comecei a atender no balcão, no caixa, enfim. Precisava limpar lá, fazer alguma coisa, ajudava. E aí você vai crescendo. Quando você veste a camisa do seu patrão, né? Ele também veste a sua. Então, ele também investe em você. E aí foi tendo essa troca entre eu e meu patrão. Ele me jogava responsabilidades. Eu estudava, eu corria atrás, eu me matava. E assim, eu fui escalando degraus dentro do trabalho. Até que chegou num ponto que não tinha mais para onde crescer dentro do cartório. E a atividade de dar aula, enfim, me deu um certo nome, uma certa credibilidade no mercado. E eu falei, não, chegou a hora de sair. Mas aqui, falando assim, tipo, por onde eu começo para atuar na área? No meu ponto de vista, começa estudando, né? Não, claro, né? Começa especializando. Não digo pós-graduação, exclusivamente. Eu digo buscar realmente a área do direito imobiliário que mais te interessa e começar a pesquisar, estudar, tentar se tornar uma referência nessa área. Porque ainda tem outra pergunta que a gente vai fazer. O direito imobiliário, apesar de ser um ramo do direito, ele é um ramo do direito muito vasto. Muito. Você pode trabalhar com direito imobiliário registral. Você pode trabalhar com direito imobiliário, por exemplo, com loteamentos, com incorporações, com corretagem, com a parte tributária imobiliária, que é algo extremamente rentável e que há uma demanda muito grande. Perguntem, quantos advogados são especialistas em tributos imobiliários? Imposto de renda, ITBI, ITCD, enfim, quantos, né? ISS de construtora, imposto de renda de pessoa jurídica de construtoras. Há uma demanda grande para esse mercado. Então, tem vários leques, né? Eu acho que você tem que ir pelo aquele que você tem mais afinidades, mais contatos, né? Porque não adianta nada também você ser experto num assunto e não ter para quem ofertar aquele trabalho ou ninguém que saiba que você exista e faz aquilo, né? Próxima pergunta. Qual o nível de profundidade do curso no tema incorporação imobiliária? Olha, o curso, esse curso, eu dava essa aula para um público tão mesclado. Eu tive aulas que eu tinha dentro da sala de aula registradores de imóveis, advogados, empresários que não tinham formação jurídica, engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis. Então, o curso, claro, existem temas importantíssimos que eu vou aprofundar e muito, muito, né? Para a gente sair dali com um domínio pleno de diversos temas. Agora, aquela pessoa que tem um contato, ainda que superficial, com a atividade, eu também falo a linguagem popular não jurídica, né? Eu introduzo a pessoa em diversos assuntos, né? Eu explico tudo aquilo que eu estou dizendo, ainda que lá na frente a gente vá aprofundar muito naquele assunto. Então, eu acho que quanto a essa questão do nível do curso, a gente vai aprofundar muito em muitos temas, mas nada que... Mas que dá para seguir. Vai aos poucos, de modo que você não vai se perder ali no meio. A gente divide o curso em uma segunda, numa terça, e só na outra segunda e na outra terça, não em quatro dias corridos. Exatamente para dar aquela segunda e terça inicial, dar um tempo de uma semana para o aluno poder fazer alguma leitura complementar, se interar de algum assunto que, eventualmente, ele viu que ele está com uma falha, que ele pode aprofundar mais. Ou, na próxima aula, ah, lembrei de uma coisa que você falou lá atrás. Ter esse tempo, esse feeling também, né? Então, o curso é bem tranquilo nesse aspecto. E eu vou, no curso, eu vou narrar muitos casos concretos, falar de loteamentos, de condomínios de lotes, de shopping centers, muitos casos que eu já atuei na minha vida profissional. Então, por exemplo, a gente vai falar de vagas de garagem, como que regulamenta vagas de garagem num prédio, qual é o meu direito, qual é o direito do condomínio, qual é o direito do meu vizinho. Então, isso tudo a gente vai abordar, desde a criação do condomínio até sua extinção, passando pela incorporação, pelas vendas, pelo direito tributário. Nós vamos abordar muita coisa. O que esperar do curso? Vi que será bem a prática, mas será mais técnico ou mais simplificado? Eu acho que vai ser ambos, né? Porque é o que eu acabei de falar. Como eu tinha... Mas a verdade é que o curso, assim, ó, eu até poderia ter o nome. Como fazer uma incorporação imobiliária? Porque você explica todos os institutos envolvendo condomínios, incorporação imobiliária e ensina a fazer. É. Inclusive tem, a gente separou uma pasta que a gente vai disponibilizar lá no Classroom, que é o ambiente de... Virtual, sala de aula virtual. É, sala de aula virtual. A gente vai disponibilizar uma pasta de uma incorporação recente até. A gente vai disponibilizar a pasta da última incorporação que a gente registrou para um cliente. Não foi a última, né? Não foi? Não. Mas foi há pouco tempo. Pouco tempo. Foi há pouco tempo. Foi há uns dois, três meses atrás. Mas não foi a última. É... Completinha. Sim. Né? Toda... Alguém ligou aqui. Então, é isso. A gente vai disponibilizar. Me parece, assim, que tem bastante profundidade e tem um como se faz. Por exemplo, tem um como se faz. Eu vou ter que ensinar uma parte para os advogados arquitetônica. Quando a gente vai estudar um pouco de áreas, de fração ideal, de parte comum. A gente vai estudar a NBR, né? 12.721 de 2006. São tabelas de áreas. Por quê? Muitas vezes, num condomínio, num prédio de apartamentos, o arquiteto, quando ele elabora esse documento técnico, ele toma decisões fundamentais para o direito de propriedade. Né? Porque, por exemplo, se ele pega a área da vaga de garagem e coloca a área dessa vaga como área de uso comum, a propriedade dela é comum. Vai ser uma parte comum do prédio. Né? Então, a gente vai entrar em questões técnicas e em questões superficiais também. Em questões negociais. Então, o curso até é bem abrangente. Bem abrangente mesmo. Agora eu tenho uma pergunta. Que é uma das perguntas que eu mais recebo na vida. Sempre que eu coloco para responder uma pergunta, enfim, qualquer coisa. Tipo, até quando eu não peço. O pessoal envia esse tipo de pergunta, que é aflição da maior parte dos advogados. Como captar clientes. Aqui colocaram mais específico. Como captar clientes na área da incorporação imobiliária. E eu falei para o Marcos que não era para aprofundar muito essa resposta que a gente vai ter novidade sobre esse assunto. É, mas é um tema legal. No entanto, ele tem uma resposta dele. Eu tenho a minha experiência de vida, né? Nada melhor do que a nossa experiência. Do que eu achar como deve ser feito, né? Primeira coisa. Eu acho que não é você que capta o cliente. É o cliente que capta o advogado. Ponto. O advogado que vai atrás do cliente. Eu acho que ele não tem um respeito. Uma credibilidade. Um preço. Tão bom quanto aquele advogado que o cliente vai atrás dele. Então, a primeira coisa que você tem que ser é dominar muito um assunto. Ser uma referência naquele assunto no seu mercado. Independentemente da região. Eu estou falando de um mercado como um todo. No mercado das incorporações. No mercado trabalhista. No mercado cível. No mercado criminal. Eu acho que você tem que se tornar uma referência naquele mercado. Claro, se você, como eu, a minha situação. Eu ter gosto por uma matéria num mercado extremamente restrito. No melhor momento da história que a gente viveu. Que foi de 2006 até 2015, né? No Brasil foi o boom do direito imobiliário. Contei com a sorte também. Pra isso acontecer, né? Mas, a partir do momento que você torna referência em algo, né? Um nome, uma referência. Você começa a passar conhecimento pras pessoas. As pessoas começam a buscar em você informação. E, a partir daí, eu acho que você tem que dar um outro passo. A partir do momento que você domina muito aquele assunto. E tem uma experiência no assunto. Porque não basta teoria. A experiência também é extremamente importante. Ainda que a sua experiência não seja imediatamente jurídica. Sim. Por exemplo, quando eu abri o escritório, eu não tinha experiência do mercado jurídico do direito imobiliário. Eu tinha experiência do mercado imobiliário. A mesma coisa tu. Experiência notária registral. Eu, no cartório, eu atendia milhões de pessoas, né? E eu adorava atender. Sempre gostei de atender. Muitas vezes, as pessoas não gostavam muito de atender os clientes lá no cartório. Eu sempre estava disposto. Ia lá, sentava, conversava. E, muitas vezes, pessoas que tinham problemas em outros cartórios, iam lá no cartório que eu trabalhava. Me pediam uma troca de ideia, uma consulta. Os registradores do interior, os funcionários de cartório de outras pessoas começavam a me ligar, me perguntar sobre isso. Mas, a partir do momento que você adquire o conhecimento, né? Eu acho que você tem que fazer com que as pessoas saibam que você existe. Que você sabe muito daquilo. Porque não adianta nada você ser um experto em um assunto e ficar trancado numa ilha, né? Então, eu, né? Como que eu fui ao mundo me mostrar? Dando aula. Dando aula, né? Já existem outras pessoas que vão pra uma área mais corporativista. Por exemplo, em comissões de OAB, promovendo palestras, eventos e outras questões. Indiretamente, elas se divulgam também. Temos hoje a internet, que também é um facilitador muito grande pra isso. A Mariana, por exemplo, tem um domínio, uma intimidade com a internet, que é algo incrível, né? E eu já não tenho tanto essa desenvoltura com ela. Você tem que dizer comigo, né? Assim, então, é isso. Eu acho que não é você que vai captar o cliente. Acho que o network é importante. Por exemplo, se você é um advogado trabalhista e vai ter na sua cidade uma palestra para empresários sobre equipamentos de proteção ao trabalho, vá nessa palestra. Por exemplo, se você é um advogado que quer entrar no mercado de incorporações imobiliárias e vai ter uma palestra para os empresários da construção civil. Vá nessa palestra, porque os seus clientes estarão ali. Converse, puxe papo, distribua cartão. Porque assim, você vai formando, né? Sua rede, seu networking. Não tem como fugir disso. Tem muita gente que fala assim, ah, porque eu sempre vou em todos os eventos da OAB e tal. E tu nunca, eu nunca vou assim, é bem difícil eu ir em evento da OAB. Só que a verdade é que é importante, o evento da OAB é muito importante para o seu conhecimento, para o seu avanço das suas técnicas. No entanto, não é no evento da OAB que você vai encontrar o seu cliente. É claro que a gente já divulgou para advogados algumas vezes também. Advogado penal, advogado trabalhista, enfim, essas situações assim. Mas, se eu posso ir em um evento de incorporação imobiliária para engenheiros, é incrível. É lá que está o meu cliente. Se você atua com direito médico, por exemplo, e vai ter algum evento de médicos, né? Em alguma questão, qualquer que seja, vá. Entendeu? Porque você começa a falar a linguagem deles, você começa a aparecer, você começa a ser visto por essas pessoas. E uma coisa que eu acho importante também é a questão ética, né? Graças a Deus eu tenho uma credibilidade e um respeito em vários cartórios de registro de imóveis do Brasil inteiro. Porque muitos deles foram meus alunos, né? E muitos sabem que eu nunca pedi para ninguém fazer algo que eu não faria se o cartório fosse meu. Entendeu? Então, acho que isso também, você ter essa credibilidade nesse aspecto, isso é importantíssimo. Não venda sua alma ao diabo por uma causa, porque a sua vida vão passar milhões de causas, né? Então, isso é muito importante também. Então, em resumo, essa questão de como captar cliente, do nosso ponto de vista, quem faz a captação, na verdade, é o cliente, desde que você esteja muito preparado para ser captado. Digamos assim, então, o que me parece muito adequado falar também é que por mais que você faça a sua divulgação, é indispensável que de fato você tenha conhecimento para atuar nessa área, nessas causas que você pretende. Porque nenhum post na internet te sustenta se não for o teu conhecimento. Não adianta você ter um milhão de seguidores no Instagram, ou ter um, né? Assim, ter autoridade na internet, mas quando vai para a vida real, não consegue fazer nada. Tanto que eu falei, a primeira coisa que você tem que ter é domínio pleno e experiência naquele assunto. Porque quando você estiver no mercado, vão vir com situações muitas vezes inéditas, vão te pedir soluções e você vai ter que dar essas respostas, senão você vai perder o espaço que você trabalhou tanto para conquistar. Eu gosto sempre de falar, principalmente com os amigos que eu fiz com o Instagram, assim, que as coisas não se sustentam se não for o teu conhecimento, né? Se você realmente não for bom naquilo que você diz ser bom. É isso, né, amor? Olha que legal essa pergunta. Vocês atuam, então, mais extrajudicialmente, pelo que percebo. Sim. Aqui no escritório de Belo Horizonte, nós não temos nenhum processo. O escritório aqui de BH abriu em janeiro, a nossa sociedade, porque a gente casou em dezembro. Daí eu mudei aqui para Belo Horizonte em janeiro. E a gente não tem nenhum processo judicial no escritório. E a maioria dos meus clientes, eu aconselho, para questões imobiliárias, eu aconselho que se coloquem em clausas arbitrárias. Eu prefiro que os meus clientes tenham suas demandas resolvidas de forma célere num juízo arbitral, do que na justiça comum, que infelizmente a gente sabe qual é a realidade do poder judiciário brasileiro hoje. Porque, imagina, você vai fazer um investimento altíssimo para a aquisição de um terreno, para a construção de um edifício, e você, no meio da obra, você já tendo vendido N unidades, você precisa entregar aquelas unidades a um determinado prazo certo. E você, por algum motivo, fica à mercê do judiciário com uma obra parada durante esse lapso temporal. Então, a gente sempre busca prevenir litígios. Eu costumo dizer para os meus clientes que a importância nossa aqui é não deixar com que o litígio aconteça. E se o litígio acontecer, que ele vá para um juízo arbitral. Mas se tiver que ir para a justiça comum, que a gente esteja com todos os argumentos e todas as garantias para chegar lá e vencer aquela demanda. Mas, graças a Deus, a gente nunca chegou nem lá. A gente nunca nem chegou ao ponto de termos que entrar com uma demanda ou sermos demandados. O William perguntou assim, vocês acham que o mercado imobiliário está super lotado? Eu vou te dizer, William, a resposta que eu gosto de dar. O escritório aqui de Belo Horizonte, a gente tem clientes de Minas Gerais, não só de Belo Horizonte. De Minas Gerais, a gente tem clientes de Santa Catarina, Goiânia, Bahia, Pernambuco, São Paulo, enfim. Enfim, o escritório daqui de Belo Horizonte. Se de fato estivesse super lotado, a gente não estaria indo para outros estados. Porque é evidente que para essas construtoras seria muito mais cômodo ter um escritório na sua própria cidade atuando para elas. Quantas vezes clientes meus... Eles têm que pagar os nossos voos para a gente ir até lá, fazer reunião, fazer diligência no cartório. Isso também é um custo para o cliente, porque a gente não paga esses custos, né? Então, assim, se ele tivesse realmente super lotado, ele talvez esteja super lotado, para quem diz, mas eu acho que nem assim. De profissionais, mais ou menos. Agora, bons profissionais, como é o meu marido, não está super lotado. Porque é o que eu falo, a gente tem a prova aqui que a gente tem clientes de todos os estados, não. Mas de muitos estados que acabam contratando escritório aqui de Belo Horizonte. É. Essa é a grande questão. Eu acho que para os bons profissionais não existe mercado saturado. Não existe. Não, é verdade. Nenhum mercado que seja vai estar saturado para aquele bom profissional. Se você traz boas soluções para o seu cliente, eles vão te... É o que a gente sempre fala, é o que a gente estava falando, né? Se você traz boas soluções para os dilemas, talvez nem sempre problemas, mas para os dilemas e, enfim, para a atuação dos seus clientes, você vai ser captado várias vezes. Olha que legal. Vou interromper aqui, que eu achei uma pergunta interessante. Boa noite, casal. Gostaria de saber como vocês se portam frente a um cliente quando não sabem dar uma resposta imediata para o questionamento que ele te fez. Isso é legal. Eu já tive muito disso, não com clientes, mas com alunos, né? Em sala de aula, que aí eu acho... Que eles fazem umas coisas, né, amor? Porque aluno é um bicho cruel, né? Aluno sempre tenta te pegar ali em alguma coisa. Sempre tenta deixar o professor de calça na mão ali durante a aula, né? De alguma forma. Mas não é vergonha nenhuma você falar que não tem segurança para responder aquilo naquele momento, que você precisa pesquisar mais sobre aquele assunto para dar uma resposta que aquela pessoa merece. Então, isso não é... Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo. Mariana não sabe tudo. Ninguém de nós sabe tudo. Até mesmo porque o direito se atualiza. Os atos normativos extralegais se atualizam em uma velocidade muito grande. Então, não é vergonha nenhuma você falar, olha... Eu evito falar o não sei, né? Eu falo, olha, eu não tenho elementos... Olha, que caso complexo. Eu falo, olha, eu não tenho elementos agora suficientes para te dar uma resposta com o nível de segurança que você merece. Me dá aí um ou dois dias que eu vou pesquisar um pouco mais e te dou um retorno. Não tem problema nenhum nisso, tá? Não tem problema nenhum nisso. Mas vamos para a outra perguntinha aqui. Essa foi eu que colecionei. Como é ser casado com uma mulher empreendedora e empoderada? Meu Deus. Quem, amor? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher, amor? Mariana Gonçalves. Meu Deus. Ah, a questão é a seguinte, a gente se deu muito bem em todos os aspectos, né? Acho que isso aí é mais raro do que, enfim, se pode imaginar. Desde o nosso primeiro jantar, talvez não tenha sido o primeiro jantar, aquele jantar que a gente foi no Outback, que a gente passou a noite toda discutindo alguma coisa sobre o regime da comunhão, parcial de bens, e a gente viu que era ali, né, amor? Eu e Mariana, a gente quebra o pau, assim. Claro, juridicamente, você que é advogado, atua aí, você... Quantas vezes no seu escritório você não... Porque nós, advogados, somos treinados a contestar. A faculdade, os professores nos colocam a mentalidade de que temos que contestar tudo sempre, ainda que a gente acredite naquilo. E eu sou muito assim. E eu falo até, muitas vezes, ainda que você, seu cliente, lhe traga um contrato maravilhoso, perfeito, pra você dar um parecer pra ele, doutor, eu assino ou não, você acha que tem que alterar alguma coisa, incluir algo, dar um pitaquinho aqui, um pitaquinho ali, muitas vezes até pra você fazer valer o seu trabalho, né? Enfim, não vamos nem entrar nessa situação. Então, a gente discute muito, mas sempre é de uma forma respeitosa, saudável, né? É uma discussão jurídica. Lá no cartório, quando eu trabalhava, eu tinha um colega de trabalho, o Pedro, que a gente tinha discussões que a gente ficava horas. Os colegas em volta achavam que a gente tava até brigando, né? Mas aí a gente levantava e saía pra almoçar junto, rindo, batendo papo. A gente ia andar de moto, final de semana, enfim, claro. E eu e a Mariana, a gente tem uma coisa, apesar de trabalharmos com a mesma coisa, a gente tem conhecimento, claro, de alguns viés diferentes. A parte contratual, a Mariana é incrível na parte contratual do direito imobiliário, né? Na parte registral imobiliária, eu domino mais do que ela pela nossa bagagem, né? Ela era corretora, operava com isso. Eu era registradora e operava com registros públicos. Então, a gente tem a mesma atuação, mas com viés um pouco diferente dentro desse mesmo ramo. E fora disso, a Mariana é uma pessoa incrível pra empreendedorismo. Que a Mariana faz, ela faz e dá certo e acontece. Até pelo excesso, né? Não sei se é excesso. Até pelo volume de dedicação que ela coloca em tudo que ela se dispõe a fazer. E ela é de uma família de empreendedores, né? Eu sou de uma família de funcionários públicos. Olha que diferença, né? Então, a minha cultura é aquela cultura da estabilidade, do salário fixo, da aposentadoria eterna, né? Essa é a minha cultura. De me desorientar um pouco quando eu sei que mês que vem não vai ter aquele X mil reais garantido na minha conta. Mas aí a Mariana entrou na minha vida e falou assim, mas isso não é demais. Porque pode ser que você empreendendo, fazendo isso aqui, esse jeito dela, você consiga naquele mês 3, 4, 5 X em relação àquele X fixo do concursado, né? Então, ela é empreendedora. E eu nem tanto, né? Eu sou mais tranquilo, mais devagar, mais calma. Tranquilo, tranquilo, é. Então, acho que a gente se completou isso. Acho que é ótimo. Marcos gosta muito de trabalhar. Muito, muito, muito de trabalhar. Eu também gosto muito de trabalhar. Então, a gente se aceita nas dedicações que cada um dá. A gente... É bem isso que você falou, né, amor? A gente se completa. A gente se completa muito. A gente gosta muito do que a gente faz, então, chegar em casa, tá assistindo. Os programas de imóveis que a gente também gosta de assistir. Ó, a gente gosta de ver Discovery Home and Health, programa de reforma de casa. É. Né? Enfim. A gente gosta de ver. A gente foi pra Nova York passar a nossa lua de mel, que todo mundo passa numa praia. A gente pensou, não, vamos pra um lugar bem urbano, cheio de prédio. E o nosso maior... Prazer. Foto de prédio. A gente ficava reparando a arquitetura dos prédios. Pensando como é que isso vai fazer. Poxa, a gente pode levar isso lá pro Brasil, vamos trazer essa ideia pra BH, enfim. Então, a gente se completa nas nossas doidices. Isso que a gente não é normal, a gente sempre comenta. Quantas vezes a gente saia pra jantar e de repente a gente falava assim, amor, lembra daquele caso daquele cliente? Nossa, tive uma ideia. É, isso é normal acontecer aqui em casa. E aí o jantar vira um... Uma reunião de trabalho. Uma reunião de trabalho. E a gente sente prazer nisso. Ela gosta muito do trabalho, do que faz. E eu também. Então, não temos... Acho que é ótimo, né? A resposta que eu daria pra essa pergunta. É ótimo ser casado com meu sócio. Ai, gente. Então é isso. Olha só, a live já deu 40 minutos, amor. Meu Deus. E nem doeu, né? Não. Nem doeu. Mas tá gostoso o papo. Gente, então é isso. Se vocês quiserem... Ai, amor, desculpa. Mais umas horas, várias horas, na verdade, com o Marcos. As inscrições ainda estão abertas. Ainda tem parcelamento. Quatro vezes sem juros. A live vai ficar salva pra quem chegou na metade ou no fim. Enfim, vai ficar salva. E tá lá no blog. Mariana Gonçalves.com.br.loja. O curso do Marcos. Curso de Condomínio de Lice e Incorporação Imobiliária. É isso. Quatro vezes sem juros até amanhã. Acho que é. Ai, Pathy. Até amanhã. Ai, Pathy. Ai, Pathy. Saudades. E é isso que eu tinha pra falar, né? Se vocês quiserem ficar mais um tempinho com ele, ouvindo e aprendendo sobre Condomínio de Lice e Incorporação Imobiliária, vocês podem entrar lá e se inscreverem no curso. Tá bom? Muito obrigada por todos vocês que acompanharam a nossa live. Pelas perguntas. Pelas perguntas bem legais, tanto que mandaram quanto agora, né? Foi legal, foi legal. Muito obrigada por não me deixar aqui sozinha e quem sabe agora que ele viu que nem dói fazer live a gente faça com uma frequência um pouco maior, tá? Gente, um beijão. Obrigada pra todo mundo. Boa sexta-feira e até logo. Tchau, tchau.